Fala pessoal, vamos conversar um pouquinho agora, dentro da fisiologia cardiovascular, a gente vai falar um pouco de eletrofisiologia. Então o que é importante vocês saberem? Os tecidos do coração, a gente tem alguns tipos de tecidos do coração. Então isso aqui é um exemplo de uma imagem de tecido do coração, das células musculares. O que é importante vocês cheirarem disso aqui? Não é a histologia tão básica assim, mas vocês precisam entender que esse tecido ele é sincicial, ou seja, é um sincício. O que significa? Que ele é todo interconectado. Uma célula muscular cardíaca é interconectada com a outra e você tem comunicação. Então como é que funcionam essas comunicações? Estão vendo ali que a gente tem esses discos intercalados? Esses discos intercalados é que fazem a conexão de um miócito para o outro, através do que a gente chama de gap junction. Então essas gap junctions é que fazem a conexão de um miócito para o outro. Então às vezes você tem uma molécula que passa de um para o outro, um estímulo elétrico pode passar de um para o outro. Então por isso que a gente diz que esse tecido muscular cardíaco é sincicial. Beleza. E quais são os tipos de célula que a gente tem? A gente tem tecido miocárdico, ou seja, miócito, que é a célula miocárdica. Tecido de condução e tecido de contração. O coração faz duas coisas. Ele contrai, mas para contrair ele tem que ter um estímulo elétrico. Então existe tecido, existe miócito de condução e existe miócito de contração. Os de contração são esses sincícios que eu mostrei antes, tanto o atrial quanto o ventricular. Aí o de condução, vamos entender por que ele existe. Normalmente você tem aqui, átrio, tecido de contração atrial e ventrículo, tecido de contração ventricular. Entre o átrio e o ventrículo tem o arcabouço fibroso, tecido fibroso do coração, que fica ali na junção atrioventricular e também nas válvulas atrioventriculares. Então como você tem um tecido fibroso, o estímulo elétrico que vem de um síndrome, porque lembrando que o tecido de contração também pode passar estímulo elétrico. Só que ele não vai passar do átrio para o ventrículo porque você não tem uma conexão entre eles, tem um tecido fibroso no meio. Então a gente precisa de um tecido de condução que passe através desse tecido fibroso para levar o estímulo elétrico do átrio para o ventrículo. Então a gente tem uns aglomerados de tecido de condução, que são os nós ou nodos, então o nó sinoatrial, que é o primeiro. Existe um tecido de condução que atravessa os átrios e mais um aglomerado desse, ou nó, ou nó do átrio ventricular. E aí você vai ter um tecido de condução que atravessa o tecido fibroso e atinge os ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo. E aí esse tecido de condução, ele vai se bifurcar em dois ramos no ventrículo, ramo direito e ramo esquerdo, e vai levar esse estímulo elétrico que nasceu aqui no nó sinoatrial, ou nó sinusal, vai levar esse estímulo elétrico para os ventrículos e causar a contração desse tecido de contração do miócito ventricular. Então é para isso que existe um tecido de condução. É principalmente para aumentar essa velocidade de condução e passar através do tecido fibroso. Então isso aqui é uma ilustração já mais fidedigna de como que existe, como que acontece essa condução. Então a gente tem aqui, no alto do átrio direito, perto aqui da cava superior, o nó sinoatrial, esse aglomerado aqui. E aí você tem fibras que vão atravessar o átrio direito e o átrio esquerdo, e aí vão chegar lá no tecido de condução, nesse nó átrio ventricular, que fica aqui bem na região próxima ali do septo interventricular e ali na região átrio ventricular também. E aí esse estímulo vai passar o tecido fibroso e vai descer através do septo pelos ramos direito e ramo esquerdo. Quando chega lá embaixo, isso vai se dividir e vai atingir os ventrículos, tá? Então é assim que acontece o estímulo elétrico do coração. A gente vai falar de forma mais específica de cada parte aqui, de cada ramo, mas basicamente são esses dois grandes tecidos, o de contração e o de condução, e é por isso que a gente tem esses dois tipos. Tá bom, pessoal?